Fala pessoal, muito bom dia. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um peixe que ele é pouco conhecido dos aquaristas mais novos, mas é bem conhecido da galera da antiga. E apesar de ser bem conhecido, ele é muito difícil de se encontrar, tá? É a Jordanella. Jordanella, tem o nome científico Jordanella floridae. Escreve-se floridae. Jordanella floridae. Esse segundo nome já te diz aí a cola de onde esse peixe é endêmico. Ele é endêmico dos Estados Unidos, mais precisamente da Península da Flórida. Esse peixe, ele é um killifish, muitas pessoas não sabem, ele é um killifish não anual e com características completamente diferentes de outros killifish não anuais. Ele não cava ninhos, nem poços pra enterrar ovos, nem nada. O comportamento dele reprodutivo parece com um dos ciclídeos anões. Isso mesmo, pessoal. Ele atrai a fêmea para raízes, o filamento de algas, alguma coisa assim, onde a fêmea libera os ovos, ele fecunda e o macho fica ali, ó, de prontidão tomando conta. Inclusive expulsa a fêmea. Dependendo da temperatura, pode levar de uma semana até 15 dias pra esses ovos eclodirem e o macho fica ali tomando conta, tá? É um peixinho pequeno, em torno de 5 a 6 centímetros no máximo, com uma expectativa de vida não muito alta, 3 anos, 4 talvez. Vive em pH desde 6.6 até 8. Dureza indiferente. Podem ser encontrados, inclusive, em água salobra. Vive muito bem em água doce, mas também pode ser encontrado em água salobra. É um peixe que não é agressivo, ele é indicado pra aquário comunitário. Aquário não precisa ser muito grande, é um aquáriozinho aí de 60 centímetros, tá ótimo pra ele. De preferência com bastante planta, tá? Porque os machos, eles podem ser agressivos entre si, na época em pessoas da reprodução. Pode ser mantido em cardume ou em casal, tanto faz. A diferença de macho pra fêmea, o desmorfismo sexual é muito evidente. Os machos, eles são muito mais coloridos e a fêmea, ela possui um ocelo na parte da dadeira dorsal, traseira. Lá em cima da dorsal, na parte de trás da dorsal, você vê um ocelo. O que que é um ocelo? É uma bolinha, tá? Então, se você tiver com dificuldade de perceber pelas cores, tá com a bolinha na dadeira dorsal, traseira? Fêmea, beleza? Na época da reprodução, ela fica mais roliça, porque tá cheia de ovos. Não é difícil de reproduzir em aquário, tá? Se você botar num aquário com planta flutuante, alface d'água, água a pé, ou então fazer bruxinho, né? Aquelas bruxinhas que o pessoal do que eles fiz fazem, você consegue reproduzir esse peixe. Companheiro de ator de tanque, qualquer tipo de peixe de pequeno porte que não vá lá atacar e nem seja pequeno demais pra servir de alimento, é um peixe que ele é muito apreciado aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos o pessoal não envia. A verdade é essa. No seu país de origem, o pessoal não tá nem aí pra ele. Mas no Brasil a galera fica doida, eu sempre tenho, sempre que eu tenho, não, sempre quando eu posso, eu consigo jordanela, eu tenho aqui na minha loja, inclusive que tem, vou mostrar ali pra vocês. Vamos ver a jordanela? Vem comigo. Então pessoal, a jordanela é aquele peixe que tá ali atrás, tá vendo? Ó, ali vocês conseguem ver, do lado esquerdo da filmagem, um macho bem colorido e ao lado dele uma fêmea. Vocês conseguiram perceber? Tenta perceber a diferença. Ó, aqui na frente um machinho, ó o macho ali ó, bem colorido, vê que eles adoram ficar no meio das plantas, ó, e a fêmea que tá aí olhando de frente agora é uma fêmea. Se ela virar de lado, vocês vão ver uma célula na nadadeira. Aquilo ali tá rolando uma corte, tá vendo? Deu pra perceber ali uma célula da fêmea. Então tá ali um grupo de machos e fêmeas aí ó, essa daí é uma fêmea. Essa daí é uma fêmea. Ó o acelo na nadadeira traseira. E ó do ladelo macho ali ó. Eles são onívoros, na natureza se alimentam de insetos, pequenas algas, tá? Em termos de temperatura, eles vivem num range de temperatura bem grande, né? Como eles são da Flórida, nos Estados Unidos, eles podem viver de temperatura de 18 graus até 30, né? O inverno lá é bem rigoroso, em comparação com o Brasil, e o verão é tão quente quanto o nosso. Ó o macho se alimentando, ó. Você consegue ver as cores. Ó como é que ele é bonito. Tem um esverdeado, uma coisa de rosa, ó. É um peixe bem colorido, bem bonitinho mesmo. Esquivo, né? Você vê só da nossa presença aqui, eles estão ali tentando se esconder da câmera. Agora, nós vamos deixar a câmera parada nesse lugar pra eles voltarem, porque eles foram pro outro lado. Mas eu tenho certeza que se a gente for pra lá, eles vêm pra cá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pro outro lado lá pra dar um susto deles pra eles virem pra cá. Aí vem se vocês conseguem observar a nadadeira dorsal com o acelo. Ó bem na frente ali, é uma fêmea. Tá vendo ali? Primeiro peixe que aparece aqui embaixo é uma fêmea. Dá pra ver a bolinha na dorsal dela. Essa aí, ó. Uma fêmeazinha. E em cima dela, um macho. Tem um grupo grande de jordanela nesse aquário. Então a gente tá sempre vendo essas disputas aí dos machos. É bem legal de ver. Eles ficam aí mostrando todas as suas cores pra tentar seduzir aí as fêmeas. E arrastar ela pro meio dessa vegetação pra tentar uma desova. No aquário, eles aceitam qualquer tipo de alimentação. Desde flocos, grânulos, pate, bloodworms, fêmeas. Ou seja, o que botar, eles vão comer. Esses peixes já tão há um tempinho na loja. Já tão bem adaptados. Já tão começando a mostrar aí as suas cores e o comportamento reprodutivo. Tá vendo? Aquelas pequenas disputas ali entre os machos. Então é isso aí, pessoal. Gostaram da jordanela? Vem pro mundo dos discos que aqui tem.